Paulo Brax afirmou, em off aos jornalistas, que o elenco não está fechado, a prioridade do Vasco segue sendo a de contratar um volante até o fim da janela de abril. Se tiver alguma chegada, será por oportunidade de mercado, empreste-o com baixo custo ou passe livre. Provavelmente, não haverá nenhuma compra agora. A expectativa é para novas aquisições na janela meio do ano. Para quem pergunta, ainda há espaço no orçamento para compra de jogadores. O Vasco, junto dos diretores das 777 Partners, vão se reunir ainda este ano para traçar um planejamento e irão definir orçamento para atuar na janela do meio do ano. E sobre as especulações de hoje, Navarro, Ferreirinha e Davidson não estão em pauta no Vasco. O mais próximo de agradar o Vasco é o Ponta do Grêmio, avaliado como bom jogador, mas, pelo histórico de lesões, não se encaixa no perfil das contratações atualmente. Grata a surpresa do Vasco neste primeiro trimestre de 2023, o volante Rodrigo teve o seu início de temporada valorizado pelo clube. O jogador recebeu um reajuste salarial, mas a duração do contrato segue a mesma, 23 de novembro de 2024. A tendência é de que a ampliação do vínculo seja negociada no final do ano. Rodrigo jogou na base com Marlon Gomes e André Santos, mas nunca foi badalado como os companheiros. O volante subiu aos profissionais neste ano e aproveitou as oportunidades, principalmente nos clássicos com o Flamengo, no qual obteve destaque na marcação ao Uruguaio Arrascaeta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.